É verdade. Hello, Nicolas. Acho que o Nicolas foi beber uma água. Hello, Teu Amoi. Miguel. Hello, meus amigos. People. Vamos começar a lembrar a música do alfabeto. Vamos cantar o alfabeto. Vamos começar a música do alfabeto. Vamos começar a música do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, Z. I can sing, A, B, C, next time you can sing with me. Ok. Now we know the ABC. Let's learn on your letter. A, B, C, D, E. What letter is this? This is the letter E. Pay attention. Letter E. A, B, C, D, E. Elefants. 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 Elefante Elbow 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 F, elbow, E, letter E, is E for ant, yes or no, no, you can say, ok, is E for cat, no, is E for cat, no, no, is E for dog, no, what animal is E for, elephant, ah, very good, E is for, no, elephant, let's say, E is for elephant, repeat, E is for elephant, E is for elephant, ok, E is for elephant, and what part of the body is E, is E for nose, no, is E for mouth, E is for elbow, let's say, elbow, 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 este ossinho aqui, ó, cadê o seu, elbow, 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 E is for elbow, E is for elbow, can you say, E is for elbow, E is for elephant, yes, and now my people, let's get the workbook, what do you think is there in the workbook, elbow, or elephant, chum, 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 open to page 18, is it an elbow, or an elephant, page 18, página 18, page 18, is it elbow, or elephant, what do you think, elbow or elephant, what do you think, elbow, or elephant, Elefante Sim, muito bom, meu amigo Um elefante Que letra é para elefante? Olha E é para elefante Vamos escrever Pega seu papel É isso seu papel? Seu papel legal Novo papel Sim, muito bom, Maria Let's write E Is for elefante Let's write E Is for elefante Não precisa escrever o E minúsculo não, tá? Só esse aqui, maiúsculo, bastão Combinado, pessoal? E E E Is for elefante Gabriel, eu não consigo te ver Não? Tá me vendo, tia Carol? Tá certinho aí? Sim, tia Carol, tô te vendo Miguel, tenta sair da aula e entrar de novo Pra ver se vai melhorar Tá bom? Tá bom? Ok, my friends Agora, olha só Essa letrinha aqui É o E minúsculo É o E de letra de imprensa E Que a gente escreveu E is for elefante Não precisa escrever essa não, tá bom? Mas aqui na atividade Nós vamos procurar toda vez que aparecer Essa letra A, B, C de E Pra gente poder colorir Let's color the elephant E Is for elefante E E E E Don't color C E No Don't color T E No Color only E Elefante E Is for elefante Ok? Pode ser da cor que vocês quiserem, tá? Se quiser pintar com lápis de escrever Pode ser, tá, Maria? Isso, pode ser Que vai ficar, sabe de que cor? Oh, grey Grey Ok, Pietro Elefante 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 É pra pintar com a música? Isso, é pra ir pintando, colorindo Tá bom? Color the elephant Elefante 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 Elefante. Elefante. Elefant. 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 Elbow. Elefant. Elefant. E, 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 E. Elephant. E, E, elephant. E, E, elephant. E, 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 elephant. The letter E sounds E, and is for elephant. E, 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 elephant. 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 E, 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 elephant. 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 Elbow. Elbow. Bausa. Esc門ado. Faleado. 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 Elefante. 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 Elefantes Elefantes 周. Elbow. Elefantes 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 E is for elephant. A, B, C, D, E. E sounds A. A is for elephant. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, and O, P. Q, R, S, T, U, P. W, X, Y, Z. I can sing A, B, C. Next time you can sing with me. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, F, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. I can sing A, B, C. Next time you can sing with me. Doodletown Hop. I can sing A, B, C, D, E, F, N, O, P. I can sing A, B, C, D, E, F, N, O, P. I can sing A, B, C, D, E, F, N, O, P. Doodletown Hop. Hello! Unit 2, My Five Senses. Song. Use your eyes. People, when you finish, show your elephant, ok? Eu sei que essa atividade demora bastante, porque é de colorir, tá bom? Mas quando for terminando, vai mostrando aí pra Tia Bel. A Maria já fez o dela. Let's say, Maria. Say. E is for elephant. E is for elephant. Very good. É Maria Fernanda. Are you ready? Uau! A yellow elephant. Let's say. E is... Eu não tinha. Não tinha, no problem. The color you choose, ok? Let's say. E is for elephant. E is for elephant. Good, Maria Fernanda. Very good. Miguel, an orange elephant. Let's say, Miguel. E is for elephant. Elefante. Elefante. É porque eu gosto muito de orange. So, let's say. Ah, perfect. Let's say. E is for elephant. Elefante. E is for elephant. Elefante. Thank you, Miguel. Very good. And Sofia. A pink elephant, Sofia. Yes or no? Yes or no? Pink elephant. Let's say. E is for elephant. E is for elephant. Great, Sofia. Very nice. Who else? Are you... We will wait for Nicholas and Thel, ok? Enquanto Nicholas e Thel estão terminando, a gente vai vendo aqui outras coisas, então. Let's remember. 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 Use your eyes, use your eyes, use your eyes to see. Look, look, what can you see? I can see a bird. 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 Use your eyes, use your eyes, use your eyes to see. Look, look, what can you see? I can see a banana. I can see a bird. Ok, meus amigos Agora, pessoas Vamos jogar enquanto estamos esperando Então, vamos jogar Tia Bel, você conseguiu mandar as músicas para a gente? Não, vocês É que eu tinha falado que algumas músicas, às vezes Maria ficava cantando Eu gostaria, se pudesse, de ter a música para poder escutar fora da aula Ah, você pediu na agenda Edu, mandou recado para mim? Não, não mandei recado não Falei que um dia na aula, mas tem tempo já Deve ter esquecido Meu Deus, gente, eu não lembro, me perdoa Não tem problema, não Não lembro Mas vamos lá, pessoal Como que eu faço para mandar para vocês essas músicas? É porque é muita música Eu vou ter que separar Não, pode ser assim Se puder começar, por exemplo, dessas últimas aulas para cá Isso É só para ter, para a gente cantar em casa Tá, eu vou ver se Pela agenda Edu, eu acho que dá para mandar Arquivo de MP3 E aí vocês baixam direto no celular ou no computador Mas eu tenho que testar isso Eu vou testar e aí eu mando para vocês Vou mandar um recadinho lá para você lembrar Tá, obrigada Se eu não conseguir pela agenda Edu, aí eu crio um drive E mando o link do drive para vocês Tá, então tá bom Tá bom então, obrigada E é para elefante Eu também pintei esse aqui Sim, eles viram elefante Para falar Vamos dizer E é para elefante Elefante E é para elefante Elefante Perfeito Muito bem Muito bom Agora, meus amigos Vamos pegar o livro de estudante 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 A dog? Yes or no? Elefante. Yeah, very good. There is an elephant in the story. So let's listen to the story. Vai aparecer na telinha pra vocês. Mas é pra vocês irem acompanhando na telinha e no seu livro, combinado? The story. What is it? What is it? Let's listen to the story. Where? Vai aparecer. Unit 2. My Five Senses. Story. What is it? Use your hands to feel. Is it big? Yes, it is. It feels like a wall. What does it feel like? It feels like a tree. What does it feel like? It feels like a rope. Okay, let's look. What do you see? It's an elephant. Let's watch one more time. Let's go. What is it, story? I have senses. Story. Story. What is it? Use your hands to feel. Use your hands to feel. Is it big? Yes, it is. Yes, it is. It feels like a wall. What does it feel like? It feels like a tree. What does it feel like? What does it feel like? It feels like a rope. It feels like a rope. Okay, let's look. What do you see? It's an elephant. Now, guys, have you ever played Blindfold? Blindfold. Com certeza vocês já brincaram, né? Com tia Kisela. Com tia Duda. Com tia Ariana. Quando você estava no infantil 4. No infantil 3. Quem já brincou disso aqui? Blindfold. Oi. É, a gente teve um probleminha e não deu pra ouvir. Ih, não deu pra ouvir não. Eu vou colocar de novo daqui a pouco. Tá bom? Tá, tá. Tá. Quando a gente brincava disso daqui, ó. Pegar um. Blindfold. Aí, a tia coloca na gente uma venda pra gente sentir com a mãozinha. Use your hands. Use your hands to feel. Use your hands. Feel with your hands. Ok? So, they blindfolded. They didn't see. Use your eyes to see. No. Eyes to see. No. Hands to feel. Use your hands. Use your hands. Use your hands to feel. Touch. Touch. What can you feel? So, they touch. Touch. Feel. Feel. With the hands. Touch. Yes. It feels like a wall. It feels like a wall. It feels like a wall. But is it a wall? Is it a wall or an elephant? Elephant. Elephant. It is not a wall. It's an elephant. And the boy. Use your hands. Use your hands to feel. Don't use your eyes. Your eyes are blindfolded. Use your hands to feel. It feels like a tree. Is it a tree or an elephant? A tree or an elephant? Elephant. Elephant. It feels like a tree. It feels like a tree. But it's an elephant. But it is not a tree. And look. The elephant's tail. Use your eyes to see. No. Use your hands to feel. Use your hands to feel. It feels like a rope. Is it a rope? Or an elephant? It's an elephant. It is not a rope. Now, everybody, open your eyes. And you can use your eyes to see. Look. Look. What can you see? What can you see? Tia? Tia? Yes, Tel. É... Eu não estou vendo nada. Não, mas eu estou mostrando aqui na... Elefante. Ah, lá. Que abel. Olha aí, Nicola, gente. Espera aí um pouquinho. Espera aí só um pouquinho, Nicola. Oi, Tel. Sabe o quê? Não está aparecendo o que você está querendo deles. Ele está com o livro aberto aqui, mas você está falando aí, não está rápido, não. Você mostrando se quer. Tenta sair e entrar de novo, porque eu acho que a conexão de vocês está ruim. Sua voz está chegando, falhando para a gente. Tá bom, Tia? Tá bom? Tá bom. People, use your eyes to see. Look at Nicola, my friends. What does Nicola have? Does Nicola have... Ah, an elbow or an elephant? What does he have? Elbow or elephant? Open your mouth, eu não sei. Elefante. Elefante. Nicola, show your big elephant. Big elephant. Big, big, big elephant. Big elephant and small elephant. Small, small elephant and big elephant. Uau, Nicola has elephants at home. Ok, my friends. Deixa eu terminar aqui então. Peraí. Vou botar para Maria Fernanda, que Maria Fernanda não tinha visto. E para a Théo, que ele entrou de novo, agora ele vai conseguir ver também. O que é isso? Use your hands to feel. Is it big? Yes, it is. It feels like a wall. What does it feel like? It feels like a tree. What does it feel like? It feels like a rope. Ok, let's look. What do you see? It's an elephant. Ok, my friends. Vamos fazer o seguinte, que está sobrando dois minutinhos. Ah, Nicola desligou a câmera. Eu ia pedir para a Nicola mostrar o elefante, para a gente tirar uma foto. Cadê, Nicola? Será que deu problema lá? Faz uma pose aí com o elefante. Para todo mundo tirar uma foto junto com o elefante. Mostra, todo mundo mostra o seu, o que você fez, elefante. Vai mostrando aí. Não, o que você fez, eu acho. Cada um mostra o seu, o que você fez. Aí, Nicola vai mostrar o dele de pelúcia. Aparece também, Belinha. Segura o pequeno, Belinha. O small. Bota a Belinha aí para aparecer com a gente. Saudade de Belinha, meu Deus. Faz uma pose com o elefante. Dando um sorriso bonito. Smile. Happy. Let's go. Esteto. Levanta um pouquinho, Nicola, mamãe. Isso, agora sim. One. Não, estava bom daquele jeito. Assim, isso, Nicola. Agora só falta Nicola aparecer. Vai, um sorriso. One, two, three. X. Ok. Pera aí, deixa eu salvar aqui. Pera um pouquinho. Para ver se vai ficar bom. Para ver se vai precisar tirar mais. Vou tirar só mais uma. One, two, three. Vem com pequeno agora. Mostra o pequenininho, Nicola. Small elephant. Isso. One, two, three. Happy. Ok. Pronto, salvei duas. Alguma vai ficar boa. Ok, my friends. Now, it's time to say bye-bye. Para a próxima aula, dão uma olhadinha lá no recado da Agenda Edu, que tem coisas que a gente vai precisar para quinta-feira, viu? Dá uma olhadinha lá, tá? Se tiver, qualquer dúvida, manda mensagem para mim na Agenda Edu que eu respondo. Kisses, my friends. Bye-bye. Bye-bye, Théo. Bye-bye, Jennifer. Bye-bye. 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 Tchau, tchau.